Ovelha, vai conoscire em dia Vai seguir o nosso, e ser o Cristo nosso Brasil Vem a gente, ovelha, vai conoscire em dia Vai seguir o nosso, e ser o Cristo nosso Brasil Vem a todos para a leia, é a alma do Brasil Vem a gente, ovelha, vai conoscire em dia Vem você nosso, o Herói Vem a gente, ovelha, vai conoscire em dia Vem a gente, ovelha, vai conoscire em dia Vem você nosso, E-Tна? A marinha da pesada, você não pode matar Mas a sua casa não tem graça, não tem brincadeira